Ela tá vindo! Porra nenhuma, tu tava na repuada Porra nenhuma, tu tava na repuada Fiquei cansada do serviço, queira por me envolver Pra sua casa, invadir você Verás na canção que eu não vou prazer em minha altura Porra nenhuma, tu tava na repuada 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou voltar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou voltar Porra nenhuma, tu tava na repuada 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 Fiquei cansada do serviço, queira por me envolver E pra sua casa E pra de você Você acha que eu sou teu som Você vê com minha cara Porra nenhuma do Sabana Eu vou lá 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 E pra sua casa